Vamos lá! Piscina Pra trás Prente Empurra pra trás Prente Trás Lado Lado Prente Prente Fica lá Para trás E fica lá Para frente Fica lá Para trás E fica lá Puli 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 Para lá E puli Puli Para cá E puli 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 Para lá, empurra lá, para cá, empurra lá, para frente, para trás, para lá, para frente, para lá. Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí Frente e trás. Vamos lá, para frente e para trás. Frente, frente e fica lá, para trás e fica lá, para lado e fica lá. Andando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.